Começa mais uma edição do Giro de Notícias, sexta-feira, 3 de junho. Nesta sexta-feira, a Avenida T9 terá todas as faixas bloqueadas no sentido nordeste para sudoeste, no trecho entre a rua T30 e a rua T33, das duas da tarde às quatro horas. Isso é a pedido da Polícia Técnico-Científica para a reprodução do acidente que matou dois jovens em uma disputa de racha que aconteceu na madrugada do dia 7 de maio. A equipe de peritos examinará a estimativa de velocidade dos veículos e outros quesitos relevantes ao caso. A orientação é que os condutores busquem outras rotas alternativas e usem aplicativos de GPS e trânsito ao vivo para ter informações em tempo real durante o período de trabalho na via. E a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou o prazo adicional de 60 dias para implantação do sinal de internet 5G em todas as capitais do país. A decisão foi motivada pela impossibilidade de entrega dos equipamentos devido às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19 na China, que atrasaram a produção de semicondutores, além da demora na liberação dos produtos e de limitações no transporte aéreo. A mitigação e interferências nas estações satelitais também foi levada em conta. Goiânia vai ganhar a Casa da Mulher Brasileira para atendimento a vítimas de violência doméstica. O local contará com delegacia especializada de atendimento a mulher, juizado especializado de violência doméstica e familiar contra a mulher, promotoria pública e defensoria pública especializada da mulher, alojamento de passagem, brinquedoteca e fraudário. Nele também haverá apoio pisco-social e capacitação para autonomia econômica. Para a Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, a Tatiana Lemos, a instalação da Casa da Mulher Brasileira, abre aspas, é mais um passo importante para o fortalecimento da rede de atendimento em Goiânia, fecha aspas. E os testes da versão digital do Real, intitulada Real Digital, deverão ter início em 2023, de acordo com o economista do Banco Central, Fábio Araújo. Segundo ele, devido à greve dos servidores do Banco Central, o cronograma inicial que previa os primeiros pilotos para 2022, sofreu atraso. O Real Digital, diferentemente das criptomoedas, será garantido pelo Banco Central e permitirá o uso de novas tecnologias, como pagamento em outros países e contratos inteligentes. Os interessados em fazer uso do Real Digital deverão obter uma carteira virtual de um agente autorizado pelo Banco Central como um banco ou uma instituição de pagamento. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana!